E sim, fica um pouquinho afastado de lado, que aí o povo vê a carne. Você tá bem de frente com o corpão, pro povo passar e ver. Entendeu? O povo tem que ver o que nós estamos fazendo. Aqui está nós, aí o nosso espetão aí. Beleza? Já estamos assando. Vocês viram que eu tá filmado, já vem na tela final aí, conforme eu já filmei aí. Beleza? Esse aqui é tudo colchão mole. Beleza? Colchão mole, carne de primeira. Esse é carne de primeira, gente, ó. Mudamos a carne, beleza? Aqui você já pode ir cortando já, já pode ir cortando esse e jogando pra cá. Mas, é, recolhe esse óleo, joga esse óleo aqui, ó. Vou jogar aqui. Passa o papelzinho aqui que ele sai. Beleza? Tá aí, ó. Pulo do marcam, vamos acessar aí. Aí é o espetão aí. Beleza? Show de bola. Ó. Colchão mole. Beleza, gente? Tudo colchão mole. Carne de primeira, ó. Tá aí o nosso espetão aí. Vamos começar a trabalhar agora. Estamos aqui na rua Parada de Taipas. Parada de Taipas, não. Como que é o nome da rua aqui? Não. Avenida? Estrada de Taipas. É, Estrada de Taipas. 29,56. Verde Limão, ó lá. Ali tá o sacolão, beleza? Pra lá é Pirituba, certo, gente? É Taipas e Pirituba ali, coladinho ali, ó. Vocês saíram de Taipas ali, subiram, desceram, já está aqui, certo, gente? Estrada de Taipas, bem pertinho. Subiu e desceu, ó. Embaixo é a Parada de Taipas e colada Pirituba, beleza? Pra cá é a estação de Jaguaré, né, mano? Jaraguá. Eu troco. Jaraguá. Lá é a estação de Jaraguá, lá na frente, lá. Beleza, gente? Ficamos assim nessa filmagem. Procura ver na tela final aí. Isso. Não, não. Corta só as pontas, ó. Só corta as pontas que estão boas. Aí você tá cortando o verde, tá vendo aqui, ó? Tá verde, hein? Você corta a pontinha, só a pontinha. Não, segura a pontinha aqui, isso. Corta só a pontinha, isso. Bem na mão. E só as pontinhas. Só as pontinhas. Entendeu? Vai isso, vai cortando essas pontinhas assim. Vou cortar uma pontinha, corta outra, até ela ficar legal. A hora que ficar legal, fica mais fácil. Ela tá assando ainda, não tá assada. E só as pontinhas assim que tá assim, ó, gostosinha, seja... Né? Beleza? Ficamos assim. Obrigado! Inscreva-se nos nossos 12 canais. Dá o like positivo.